Eu nasci em 77, vou fazer 41, e eu ouço o divórcio entre as pessoas e os políticos desde os anos 90. Porque as pessoas também não liam tantos jornais assim, não é? E, portanto, esta ideia de que os políticos estão divorciados das pessoas e não conseguem comunicar com elas, eu acho que em rigor sempre existiu. Tivemos a fase dos anos 70, após o 25 de abril, onde houve uma politização enorme da sociedade, e ainda bem. Mas depois, com o reforço e a consolidação da democracia, andamos sempre a discutir como é que interagemos com as pessoas. Portanto, não acho que seja um fenómeno novo. Há, é, agora, até, outras formas de chegar às pessoas que não existiam antes. Antes só se pedia pela televisão ou pelos jornais. Mas agora, de facto, pode ser costoso e pode-se targetizar as mensagens e pode-se chegar às pessoas, a quem se quer chegar. Coisa diferente é saber se nós estamos a saber utilizar, que não estamos, porque os políticos estão em direto, à vista de toda a gente, a tentar aprender. O que nem toda a gente se sujeita a isto, isto é. Critica-se muito como é que os políticos, com exemplos para cá e para lá, como é que usou o Twitter e o Facebook e como é que reage, como é que não reage. E eu costumo dizer, calma, nós estamos a aprender. E, sobretudo, estamos a aprender em direto à frente de milhões de pessoas. O que não é fácil. E depois, portanto, por um lado, nós não estamos ainda, ainda não conseguimos mudar a nossa forma de comunicar. Todas as indústrias já mudaram, a política continua ainda com dificuldades. E depois, falo pelo partido que conheço, que é o meu, há uma enorme falta de meios financeiros para poder fazer uma aposta a sério, para conseguirmos, de alguma maneira, chegar e utilizar estas novas tecnologias. E aquelas pessoas que nos aparecem, a dizer que sabem imenso e que querem aconselhar-nos a fazer, às vezes podem saber muito de novas tecnologias, mas têm ainda uma noção muito ténue do que é política e do que é que... Portanto, alguém que combina, é um modelo de negócio que em Portugal provavelmente teria bastante sucesso se aparecesse, alguém que combine saber o que é política, saber o que é que... O que é que cada partido pode, deve dizer, quais é que são as suas ideias e utilizar os novos esportes. Porque isso, confesso que é uma dificuldade. Eu próprio que estou nas redes sociais, não sei se estou a fazer o trabalho certo. Não sei se estou a fazer o trabalho certo. Não sei se estou a fazer o trabalho certo.